Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olha, eu quero desejar boa sorte ao presidente Romário Policapro, que terceira vez consecutiva e presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Parabéns também ao vereador Anselmo Pereira, o vereador Leandro Sena e todos componentes da Câmara Municipal de 2023, que você seja firme trabalhando em prol da nossa sociedade. Tem mais matérias para o nosso telespectador, Solange? Sim, a família do vereador Anselmo Pereira abre as portas para receber novamente a folia de Santos Reis. É isso aí, e a nossa repórter Erika Lohani traz em primeira mão. Oi, vem pegar nossa bandeira, oi, lará. Oi, vem pegar nossa bandeira, oi, lará. Oi, com a bandeira na mão, oi, lará. Oi, com a bandeira na mão, oi, lará. Leve a bandeira pro altar, oi, lará. Ai, pra seguir a tradição, oi, lará. Oi, prosseguir a tradição, oi, lará Senhores, donos da casa, oi, lará Ai, nesta noite de alegria, oi, lará Ai, nesta noite de alegria, oi, lará Pra guiar esta família Qual que é a importância dessa data pra vocês? Não pra nós, pra todos Eu acho difícil alguém não lembrar que dia 6 de janeiro é dia de Santos Reis Quem é católico lembra Todos, todos católicos lembram Não é privilégio meu, não, é dessa maneira Cristão católico, qual é o significado de Santos Reis pra vocês? É a visita dos três reis magos ao nosso Salvador No nascimento de Jesus Cristo O que podemos aprender com o episódio da visita dos três reis magos ao recém-nascido Rei Jesus? Olha, o que nós podemos aprender, cada um aprende de uma maneira Eu vejo uma coisa ali, interpreta de uma maneira, você vê e interpreta de outra Você pega a Bíblia, o pastor ou o padre, ou você lê um versículo, você sente uma coisa Eu leio um mês e sinto outro Não é igual pra todo mundo Você acha que a celebração de reis anda meio esquecida dos cristãos católicos? Já teve mais Já teve mais Teve uma época assim que nós recomeçamos o setor universitário aqui há 40 anos Estava mais difícil Hoje, graças a Deus, tem muitos grupos de folia, graças a Deus Vereador, qual que é a importância dessa data aqui pro senhor? Olha, na verdade o meu ano, que sou folião e devoto de Santos Reis Ele começa nos dias 6 de janeiro Nós fazemos essa festa tradicional, cultural, religiosa e acima de tudo uma festa benevolente Tudo que se arrecada aqui em nome dos Santos Reis e através da folia do capitão Olídio E da folia do setor universitário, nós levamos para o hospital do câncer Levamos para o hospital das crianças que são portadores de necessidades de tratamento de câncer Levamos para instituições filantrópicas Por exemplo, amanhã, nós vamos com a mesma folia no HGG Peregrinar todos os corredores do HGG Para que você estimule as pessoas e dê a elas o que é esperança É porque todos nós somos oriundos de zona rural Então, quando eles veem a cantoria dos Santos Reis, da folia Eles se encantam e eu tenho certeza que eles melhoram bastante Quanto tempo o senhor celebra esse evento aqui? Nós já estamos com mais de 25 anos celebrando Essa folia passou de uma sucedendo a outra A primeira folia que veio aqui foi de Abadia de Goiás Depois a outra foi a folia lá da região do Jardim do Ovo Mundo Aí nós constituímos a nossa própria folia A folia do capitão Olídio do setor universitário Ela abre a Catedral Metropolitana Ela canta lá na Basílica da Matriz de Campinas E assim sucessivamente É uma folia já tradicional Dentro da cultura religiosa E da cultura do folclore goiano O senhor falou que é uma folia tradicional Que não pode deixar de ser esquecida De jeito nenhum Ou com chuva ou com sol Durante a pandemia nós fizemos a primeira folia do Brasil Drive-thru Nunca teve folia drive-thru Ela passou Todos os peregrinos passaram de carro Deixaram os alimentos Deixaram as prendas E foram embora Durante dois anos Agora nós estamos refazendo a presencial Essa é a primeira presencial Depois da pandemia Um abraço a todos em nome de Santos Ex Rei Baltazar Rei Belchó E Rei Gaspar Que proteja todos que estão assistindo Dona Nazaré E hoje abrindo aqui as portas Das casas da senhora Para poder estar recebendo os foliões É um prazer Receber vocês todos É um grande prazer Todo ano nós Fazemos festejo E a vinda de vocês É um prazer para todos nós É uma data que não pode ser esquecida, né? E hoje eu sou visto que a menina Santa Clara Segura Então, graças a Deus, minha filha Nós temos prazer em recebê-los aqui E hoje aqui participando da folia dos Santos Reis Olha, é maravilhoso Porque é isso, uma tradição aqui pra gente Pra nossa família E além de ser uma tradição Nós podemos também contribuir Com o Hospital do Câncer, né? Como vocês podem ver As frutas que são doadas Todo ano eles esperam, né? Essas frutas que são abençoadas E é uma festa, assim, que traz É um amor, né? Uma reciprocidade entre as pessoas, né? Que são essa festa que lembra Do nascimento de Jesus E sem falar que é uma coisa cultural pra nós É com muita satisfação Que a gente sempre recebe Assim, da melhor forma possível Aqui na nossa residência Deixe uma mensagem pros foliões Eu quero agradecer primeiramente a eles Que eles sempre estão prontos Para estar aqui Para participar conosco E desejar a todos Muita saúde, muita paz E que esse ano seja um ano De muita prosperidade Pra todos nós O senhor acha da ideia, né? Do vereador Anselmo Arrecadar várias frutas Verduras com esse evento Eu não acho Eu acredito Que é uma oportunidade As pessoas se sensibilizarem Pelo sofrimento dos outros Né? E que nesse mundo em que vivemos Tantas pessoas que sofrem E passam necessidade E essa é uma ideia muito importante Que ele faz Pra que as pessoas se sensibilizem Pra ver o sofrimento das pessoas E possam sentir os mais necessitados O que mais te encanta nesse evento? A reunião do povo Essa unidade Que o povo hoje não se reúne mais Essa reunião E essa unidade das pessoas Mensagem para os foliões Eu quero dizer que Eles continuem fazendo isso E todos nós Para que todo ano Tenha essa oportunidade De a gente se reunir E unir Num encontro com o menino Jesus Através dos reis magos E hoje participando aqui Da folia dos reis Sim Eu sou da área da educação E prestigio o trabalho Do vereador Anselmo Na área social Principalmente hoje Que também é religiosa Que ele tem Já virou tradição Esse evento aqui Em que todo dia 6 Dia de Santos Reis Ele faz um evento social E também religioso Porque nós O grupo A gente junta Para poder Arrecadar as frutas Para poder doar Para o hospital do câncer Então é um momento Índia Porque a comunidade Se reúne E é valorizada E essa é a marca Do vereador Anselmo É um evento Que não pode ser Deixado De ser esquecido Não Porque a partir do momento Que vira tradição Ele já se perpetua Então ele Deu início Com o tapé E todos nós Abraçamos essa causa Ele jamais pode acabar Jamais Tempo que você Participa dessa folia Aqui dos reis Muitos anos Já que eu venho Só não vim Durante a pandemia E o ano passado Também eu não vim Como você avalia Tudo isso aqui hoje? Eu acho Um movimento lindo E isso aqui Serve Para aumentar A visibilidade Das nossas raízes Das nossas tradições Então Além da fé É um movimento Bonito De valorização Das nossas origens Das nossas raízes Acabam arrecadando Várias frutas Para ajudar as pessoas Que necessitam Um movimento social Também muito importante Você vê aí Quanta fruta E amanhã cedo Vai tudo lá Para o hospital do câncer Então É um movimento Social Muito bonito Nada de festa Tardalhaço E receber uma folia Em casa É muito bom Brás Deixa uma mensagem Para a folia do Santos Rei Olha a folia do Santos Tem muitas simbologias Uma delas É a busca da ciência Por Deus Então Ser um rei É Ser tradicional Essa festa Aqui na casa do Ansel Ser tradicional É um pouco Todos nós É uma mistura De ciência Que a humanidade procura E busca Mais espiritualidade Busca de Deus Busca de amor ao próximo Nascimento de Cristo Tudo é muito importante Para a gente E fico muito feliz De participar dessa festa Há muitos anos Muito interessante Que com esse evento Ele recebeu Várias arrecadações De frutas Além desse aspecto social Todos direcionados Para hoje Jorte Um hospital que precisa Hospital do câncer Festa maravilhosa Cheio de pessoas do povo Autoridade Cheio de todos os lugares De Goiânia Contribuindo com essa missão Espiritual Para um bem Melhor para o próximo O que mais te encanta Nessa data aqui de hoje O que mais me chama a atenção O que mais me chama a atenção É a questão da doação Que todas as frutas Que são arrecadadas Serão doadas Para o hospital do câncer Aos do Jorge E com isso Ajudando muitos Que necessitam Tá achando aqui de hoje Atingiu o objetivo esperado? Sim, sim, sim Ontem mesmo Desde ontem que o pessoal Já traz as frutas Inclusive foi feita Uma doação ontem mesmo E amanhã serão feitas Outras doações De olho no social De olho no social Santos está ali pedindo Oi, lará Ai, vem pegar nossa bandeira Oi, lará Oi, lará Oi, vem pegar nossa bandeira Oi, lará Oi, lará Oi, lará Oi, vem pegar nossa bandeira Oi, lará Oi, lará Oi, lará Oi, vem pegar nossa bandeira Oi, lará Oi, lará Oi, lará Oi, lará Oi, lará Oi, lará Vai pra seguir a tradição De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar Olha, parabéns a dona Nazaré, que é mãe do vereador Anselmo Pereira, né? Muita gente participando ali, né Solange? Muito, né? A multidão, né? Parabéns, vereador Anselmo Pereira É isso aí, né? E depois ali, a compartilhação Dos amigos, né? Cumprimentando uns aos outros, né? A Folia de Santos Reis é uma data muito especial Que muita gente não esquece Olha, e vocês vão acompanhar também O nosso apoio cultural